Não, não, não Você conhece o Maliaro? Garoto, escute aqui Eu sou aquela que sempre te apoiou, te fez feliz Tu pode até tentar Mas eu garanto, nenhuma melhor que eu é arrumar Lembra na escola quando eu te olhava E você não me dava a pala Sonhando com você, andando de mãos dadas Mas o mundo girou e olha como eu tô agora Tô bem, tô sem Revendo e aprendendo, pergunhado pra ninguém Tô bem, tô sem Nas sonhinhas no bala, agora te examei também Mais uma vez a vida vem me ensinar Quando tiver afim de mim, na sua mente vai lembrar De tudo que eu fiz por você Não deu valor antigamente, agora aqui não vai me ver Mas sei que uma hora ou outra Vai acabar pensando em mim Teu coração vai disparar E quando menos perceber, vai ver que não estou aí Tô bem, tô sem Vendo e aprendendo, devo nada pra ninguém Tô bem, tô sem Eu só me exalvava, agora te examei também Garoto, escute que Eu sou aquela que sempre te apoiou, te fez feliz Pode até tentar Mas eu garanto, nenhuma melhor que eu é arrumar Lembra na escola quando eu te olhava Mas você não me dava bola Sonhava com você andando de mãos dadas Mas o mundo girou e olha como eu tô agora Tô bem, tô sem Revendo e aprendendo, devo nada pra ninguém Tô bem, tô sem Eu só me exalvava, agora te examei também Mais uma vez a vida vem me ensinar Quando tiver afim de mim na sua mente Vai lembrar de tudo que eu fiz por você Não deu valor antigamente, agora aqui não vai me ver Mas sei que uma hora ou outra Vai acabar pensando em mim Teu coração vai disparar E quando menos perceber, vai ver que não estou aí Tô bem, tô sem Vivendo e aprendendo, devo nada pra ninguém Tô bem, tô sem Tu sou minha exalvava, agora te examei também Tô bem, tô sem Vivendo e aprendendo, devo nada pra ninguém Tô bem, tô sem Tu sou minha exalvava, agora te examei também Tô bem, tô sem Vivendo e aprendendo, devo nada pra ninguém Tô bem, tô sem Tu sou minha exalvava, agora te examei também Tchau 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 Tchau